As informações sobre a nossa região você confere agora no Noar Notícias. A Prefeitura de Congonhas vai interditar parte da rua José Vartuli, no bairro Ideal, a partir da próxima segunda-feira, dia 29. O motivo é a execução de obras, tanto da Prefeitura, que fará manutenção na rede de drenagem, quanto da Copasa, que fará ligação de ramais. O trecho a ser interditado vai do cruzamento da rua Ulisses de Oliveira, na rua Casa de Pedra, cerca de 150 metros. O prazo previsto, de acordo com o Departamento de Trânsito para a Liberação da Via, é de um mês. A Semana Santa de Congonhas, comemorada pelo menos 200 anos, é uma celebração que atrai atenções do Brasil inteiro. A demonstração da fé se transforma em um magnífico espetáculo de arte. A realização da Semana Santa é de responsabilidade das paróquias Nossa Senhora da Conceição, São José Operário e Nossa Senhora Mãe da Igreja, e conta com o apoio da Prefeitura de Congonhas. Veja a programação. No dia 28 de março, domingo de Ramos, às 7 horas da manhã, na Basílica do Senhor Bom Jesus, bênção e distribuição de Ramos, procissão com os Ramos Ventos e Cânticos de Osana ao Filho de Davi, encerrando-se com a celebração da Santa Missa nas escadarias da Matriz de Nossa Senhora da Conceição. Às 7 horas e 30 minutos, celebração na comunidade Vila Cardoso. Às 8 horas, bênção de Ramos na comunidade do Alto Maranhão. Às 9 e meia, procissão de Ramos e Missa na Matriz Mãe da Igreja. Às 10 horas, Santa Missa na Basílica do Senhor Bom Jesus. Às 15 horas, celebração na comunidade Vila Cardoso. Às 18 horas, Santa Missa na Matriz de Nossa Senhora da Conceição. Às 19 horas, Santa Missa na Matriz de São José e na Basílica do Senhor Bom Jesus. Às 19 horas e 30 minutos, procissão de Ramos e Missa na comunidade Vila Cardoso. E às 20 horas, encenação bíblica na Praça da Basílica do Senhor Bom Jesus. No dia 29 de março, segunda-feira Santa. Às 6 e meia da manhã, Santa Missa na Basílica do Senhor Bom Jesus. Às 7 horas, Santa Missa na Matriz de São José. Às 19 horas, celebração na comunidade Lobo Leite. Às 19 horas, Santa Missa na Matriz de Nossa Senhora da Conceição. Em seguida, procissão com a imagem do Cristo flagelado até a Praça da Basílica do Senhor Bom Jesus, com o sermão do pretório proferido pelo diácono Marcelo Batista Andrade Lima. E você pode conferir a programação completa da Semana Santa em Congonhas no site www.congonhas.mg.gov.br. Aposentados de Ouro Branco falam das experiências que viveram como funcionários públicos e relatam as atividades e expectativas depois da aposentadoria. Confira. Quem nos recebe com simpatia e um sorriso no rosto na tranquila comunidade de Campo Grande é Vanderlei Rafael. Eu trabalhei pouco tempo no mandato do padre Rogério, porque eu sofri acidente, tive que afastar. Mas durante o tempo que eu tive lá, foi ótimo, foi muito bom. Ele fala com orgulho de ter sido colaborador por 14 anos como funcionário público, trabalhando no Centro de Apoio da Prefeitura, onde conquistou amigos e o respeito de todos. Dentro do Centro de Apoio, onde eu fiquei 12 anos, eu tive muitos amigos lá, entre os quais os grandes amigos do Amor Xerifado. O Zezé, Dudu, Carlinho, Lourinho e outros, José Cláudio Amar e outros que tiveram lá, passaram junto com a gente lá. Foi uma vida muito feliz durante o tempo que eu tive, trabalhando ao lado do Amor Xerifado, na fermentaria, junto com os amigos. No ambiente de trabalho, Vanderlei sempre buscou cultivar a amizade de todos. Prova disso é que, além do respeito, ele conquistou a admiração de todos os colegas de trabalho que falam com alegria do amigo. Como pessoa, era uma ótima pessoa pra nós. Graças a Deus, nós não tivemos dificuldade em um cunha, não. Fez um misáculo com todo mundo, esquentava a marmita do pessoal ali, ele que mexeu com o álcool, né, que depois passou o rapaz, que saiu, veio o rapaz pra cá. Mas aí que pegava o álcool, esquentava a marmita hoje pra nós, fez o garilho ali, né, que a gente almoçava. Ele, nós, que temos que levar o aqui, foi uma ótima pessoa. Se a gente for preparar, não deu pra mim, não deu problema nenhum. E nem precisamos carregar também, que trabalha com ele aqui. Porque na época era o Zé Barça, o Valtinho. Eu desejo que nós seja uma felicidade, que ele cuida bem a saúde dele, que Deus ilumine o caminho dele, que ele esteja feliz agora, gente, entendeu? E que, quando é com nós, e que precisar, nós estamos aí, no apoio com ele, pra ajudar ele. Vanderlei fala com contentamento de chegar ao destino projetado, e que agora pode dedicar mais tempo à família e à paróquia Sagrado Coração de Jesus, que fica a poucos metros de sua casa, na área rural de Campo Grande, onde auxilia o Padre Pedro na celebração de cultos e evangelização. A minha vida agora é levada à igreja, ao Ministério da Eucaristia e da Evangelização, e voluntário no Sindicato dos Trabalhadores Rurais como presidente, a serviço dos trabalhadores rurais que tanto precisa de que ela ajude lá. Maria de Fátima Monteiro Leroy nos recebe com o mesmo entusiasmo com que tem trabalhado há vários anos na administração pública. Colaboradora dedicada, Maria de Fátima passou por diversos setores, como SEAT, Secretaria de Saúde e Educação. Com a força do seu trabalho, auxiliou no crescimento de cada setor, deixando sua marca e conquistando muitos amigos. Desde a classe do faxineiro, né, até um chefe superior, né, eu fiz bastante amizade, foi muito gratificante mesmo. Fui feliz, sempre fiz com muito bom gosto o meu trabalho. Agora, sempre tem, né, aquelas expectativas, né, que você vai, às vezes, melhorar, né, o grau, né, por aqui ou por ali e tal, mas eu nunca fui, assim, de batalhar por dinheiro, não. Sabe, eu sempre trabalhei porque eu gosto de trabalhar. Ela sustenta com orgulho que ingressar na administração pública foi uma conquista e fala sobre a importância de descobrir e viver a sua missão. Com grandes expectativas, a partir de agora, ela pretende continuar buscando o melhor que a vida pode lhe dar e, principalmente, o melhor que pode dar a todos os que estão ao seu redor. E a receita para alcançar estes objetivos tem ingredientes simples, como cuidar da família e curtir a vida. Eu tenho a minha filha que, ela, às vezes, me orienta, né, e, às vezes, pensa junto comigo, ah, eu vou fazer isso e tal. Eu tenho um... Eu tenho um gênio, assim, muito alegre, expansivo. Então, eu espero que os meus amigos que estão lá, trabalhando e dando um pouquinho do sangue deles lá, que eles não arrependem, não. Eu espero que eles também tenham a mesma sorte que eu, né, de conseguir trabalhar com dignidade e chegar aonde eu cheguei, com saúde, graças a Deus, e com outras expectativas, né, com outras expectativas de vida.